E aí galera, Alexandre Lerps aqui, trazendo pra vocês novidades do Universo Hunter Meus amigos, hoje vamos falar um pouquinho de Monster Hunter Rise Tem update novo chegando no jogo, ok? E a Capcom também revelou os números de vendas e a gente vai olhar como isso é positivo Como isso é muito bom para a franquia, beleza? Espero que vocês gostem aí do vídeo Lembro que as nossas lives estão rolando na Twitch Quem quiser acompanhar, é só procurar lá por LepsTV Se você quiser acompanhar os meus outros canais Deixou aí também na descrição as redes sociais E o nosso Discord, a galera está colando junto também O link também está na descrição, beleza? Então, dito isso, bora para o vídeo É o seguinte, meus amigos Talvez alguns de vocês não tenham ficado sabendo Eu acabei não trazendo essa notícia aqui também É tanta coisa, né? Tantos vídeos que estão rolando recentemente aí no canal Estou trazendo a série, estou trazendo uma série de vídeos, de dicas Para a galera que está começando também E acabei não conseguindo noticiar para vocês um bug grave Que estava acontecendo no jogo, né? É uma situação muito específica Porém, poderia comprometer o seu save Corromper de fato E todo o seu progresso seria perdido Isso afetava principalmente quem comprou a versão deluxe A versão deluxe, inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal Se você não viu Mostrando tudo que vem na versão deluxe Até para as pessoas se decidirem Quem não comprou ainda Está na dúvida do que vem Eu mostrei lá E dentre o conteúdo que vem Vem alguns gestos, né? Vem algumas poses, algumas coisas assim Que você pode utilizar de forma exclusiva Somente quem comprou a versão deluxe tem isso E especificamente algumas das ações Que você executava lá, né? Dessas poses Se você colocasse isso no seu menu radial Para poder utilizar, né? Durante uma partida multiplayer e tal Você poderia corromper o seu save É isso mesmo, meus amigos Felizmente eu não coloquei Esses novos movimentos ali Esse conjunto de posições, né? No meu menu radial Eu fiz o teste Até mostrei no vídeo, né? Esse conjunto de poses Mas não foi por meio do menu radial Se eu tivesse feito muito Provavelmente eu teria perdido aí Meu save E agora a gente tem um update 1.1.12 Que já faz essa correção Então felizmente esse problema Que poderia corromper o save de vocês E de muitas pessoas no mundo Felizmente já está corrigido Nesse primeiro patch Versão 1.1.2 Eu ainda não entrei no meu switch Mas acredito que Logando lá Já vai estar disponível Para fazer o download, ok? E aí tem uma série de correções iniciais Não tem nada de muito novo É mais correção mesmo Esse primeiro update, tá? A gente sabe que tem updates Ainda para acontecer esse mês Vai chegar novos monstros Eu até posso fazer um vídeo à parte Depois para a gente falar só sobre isso Eu pretendo fazer um vídeo Comentando sobre o que esperar de eventos No Monster Hunter Rise Muita gente nova chegando Ainda não entende muito bem Como funcionam os eventos Então eu vou fazer um vídeo à parte Para a gente falar só sobre isso Mas esse patch especificamente É mais correções gerais mesmo, tá? Alguns dos erros corrigidos aí Por exemplo, né? Corrigido um bug Que fazia que os controles Parassem de responder Quando você sentasse em um banco na aldeia E usasse o gesto Para chamar a sua coruja Aí os controles paravam de responder Bugs aí, por exemplo Que deixavam um menu inacessível Também quando você entrava Na área do Gathering Hub Que é a área ali do multiplayer E com a sua coruja no braço Se você sentasse em um banco E tentasse abrir o menu de gestos De repente as opções do menu Ficavam indisponíveis Corrigido um bug também Que fazia que os controles Parassem de responder Quando você aceitasse Uma solicitação de associação Ao escalar uma parede Na área de treinamento É algo assim, né? São bugs muito específicos Muito difícil de alguém Cair nesse tipo de bug, né? Mas de qualquer forma A gente fica feliz Que já está sendo corrigido, né? Um aqui que poderia acontecer Mais frequente Naquelas áreas de vento ascendente Que tem na caverna de lava Tinha um bug ali Que os controles paravam de funcionar Quando você executava certas ações Depois de entrar em uma Daquelas correntes de ar Essa aí é bem mais comum Já que a gente vai muito ali Naquela caverna e tudo mais Então, esse primeiro patch É mais isso mesmo Fazendo essas correções E no fim do mês A gente deve ver Um novo update Já com os monstros novos Com o desbloqueio de ranking E com as principais novidades Programadas para o final de abril Que a gente vai falar depois Beleza? Agora falando um pouquinho Dos números de venda A Capcom trouxe a público Que durante o lançamento Nos três primeiros dias Monster Hunter Rise Vendeu mais de 4 milhões de unidades E sabe o que é interessante? Não passou nem uma semana E ela já fez uma atualização Desses valores E agora disse que o jogo Já passou da casa Dos 5 milhões de unidades Menos amigos Esses números são incríveis Incríveis Porque o jogo É exclusivo do Nintendo Switch O Monster Hunter Road Que é o maior sucesso da Capcom Até o momento Em todas as franquias Ele se tornou o jogo Mais vendido da história Da Capcom Passou dos 16 milhões De unidades vendidas Durante o seu lançamento Ele também chegou A 5 milhões de unidades Porém Ele estava no PS4 E no Xbox One Somados aí Eles tem uma base Já de usuários Bem grande Bem maior Que o Nintendo Switch E o Monster Hunter Rise Já conseguiu Chegar nesse mesmo número Em uma semana De lançamento Isso é realmente Incrível Se vocês pegarem Dos mais de 16 milhões De unidades Que o Monster Hunter Road Vendeu Eles estão distribuídos Mais ou menos Ok Mais ou menos Perto de 6 milhões De unidades Foram vendidas No PC Se quase aí Mais ou menos 8.7 milhões Foram vendidas No PS4 E no Xbox Mais ou menos 1.8 Milhões de unidades Vendidas Então por aí Você tira Só no Switch Ele praticamente Na semana De lançamento Já está Alcançando O que foi vendido No PC Durante o ciclo De vida Desde o lançamento E já Comparado Ao PS4 Que vendeu Um pouco mais De 8 milhões De unidades Ele já Vendeu mais Que o PS4 Na semana De lançamento E já está Com o número 3 milhões Abaixo Considerando Que ainda É a primeira Semana Ele vai vender Muito 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 Ainda Em 2021 Porque a gente Nem viu Os eventos Começarem A Capcom Agora vai Começar A promover Os novos Eventos No jogo Vai promover Os updates Gratuitos E é claro A tendência Que o jogo Continue E vendendo E vendendo Bem Então a gente Vê que Esse apelo Do Monster Hunter Road Foi muito Bom O Monster Hunter Road Trouxe a franquia Para a crista Da onda E a gente Sabia que Quem gostou Do jogo Muito provavelmente Abraçaria Também A versão Switch Pela portabilidade Pela possibilidade De jogar Onde quer Que você Queira No momento Que você Quiser Isso que Só o Switch Hoje Oferece Então São números Realmente Impressionantes Isso é Excelente Para quem É fã De Monster Hunter Porque É garantia De que Vamos ter Novos jogos É garantia De que A franquia Continua Fazendo sucesso E olha Eu acredito Que podem Haver Novos jogos Exclusivos Para Nintendo No futuro Esses números São impressionantes Né Esses números Impressionam Se a Nintendo Continuar Com Essa Portabilidade Né Com Console Que é único No caso Híbrido E tal No futuro Eu acredito Que a Capcom Pode continuar Fazendo essa Parceria De exclusividade Então a gente Teria jogos Que são lançados Para os consoles Jogos Que são lançados Também Para a Nintendo Lembrando que Monster Hunter Rise Também vai sair Para PC Só que apenas Em 2022 Né Então ele vai vender Muito bem Nesse primeiro ano Aí no Nintendo Switch Vai continuar vendendo Nos próximos anos E que bom Deve vender Muito bem Também Quando for lançado No PC Pelo menos Para mim Que sou fã Da franquia Monster Hunter Fico muito feliz Com isso Fico feliz também Que conseguiu números Tão grandes Assim Já no lançamento O jogo Está muito bom Eu vou fazer Meu review Futuramente Já passei Das 160 horas De jogo E ainda Não zerei Realmente Estou jogando Bem na calma Degustando O jogo Estou fazendo A série Para o canal Variando As armas E tal Então Estou curtindo Mesmo Fazendo várias Armas Diferentes Farmando Bastante Coisa Quando eu zerar Eu trago Aqui para vocês O meu veredito E tal Mas Pelas lives Pelos vídeos Já dá Para vocês Terem uma noção De como o jogo Está E está Bem divertido Está Muito bom Está Muito bom Mesmo O que vocês Acharam disso Meus amigos São números Realmente Impressionantes Eu havia Comentado Com vocês No passado De que O Nintendo Switch Ele está Vendendo Muito bem O console Em si A busca Pelo console Não para E os jogos Que estão Sendo lançados Para ele Estão vendendo Muito Muito bem Também Especialmente Nesse período De pandemia Não sei Exatamente Dizer o porquê Mas Está vendendo Muito bem Eu acho que Monster Hunter Casa muito bem Também Com esse período De pandemia É um jogo Ali Que é uma forma De você jogar Com outras pessoas É um jogo Que oferece Uma experiência Cooperativa Única Né Nesse período De pandemia Todo mundo Separado Cara Eu acho Que vai vender Demais Ainda A gente Está vendo Só O início Eu acredito Que esse jogo Tem potencial Sim Para chegar Aí perto Dos números Do Monster Hunter Road Isso em uma Plataforma Só Eu não me Assustaria Se isso Acontecer Tá meus amigos Depois Que a gente Viu Aí Animal Crossing Assim vendendo E Dependendo Do serviço Que a Capcom Fizer Agora No Endgame Após o lançamento Em questão De eventos Pets E promoção O marketing Dele está impecável Eu acredito Que esse jogo Pode vender Muito Muito ainda E é claro Se você é fã Da franquia Assim como eu Vai ficar feliz Demais Porque isso é Garantia De futuros Jogos Quem sabe Qualidade Ainda maior No futuro Beleza Então Essas foram As principais Novidades Que eu queria Trazer para vocês No vídeo de hoje Deixa aí Nos comentários O que vocês acharam Das principais Novidades Como é que está sendo A sua experiência Com o jogo Está gostando Você que ainda Não está jogando O que está achando Com a sua visão Geral do game Até o momento Deixa aí Vamos falar um pouquinho Sobre isso E não esqueça De avaliar esse vídeo Com o likezinho Ou deslike Se você não gostou Se você é novo Fica um convite Para se inscrever No canal Para não perder Nenhuma novidade Lembra de ativar O sininho No YouTube Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E fui Tchau Tchau Tchau